Foi mal Eu sei que fiquei esperando o momento de me declarar Mas na vida ninguém tem certeza antes de se arrisar Depois de tanto tempo frente a frente aqui Linhas indiretas tão diretas Eu senti saudades e não te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu nunca abracei Sabe, a verdade é que nós não passamos de dois idiotas E deixamos o medo destino fechar nossas portas O que só foi dizer agora Sabe, ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguindo os rumos diferentes Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudade e nem te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu nunca abracei Sabe, a verdade é que nós não passamos de dois idiotas E deixamos o medo destino fechar nossas portas Porque só foi dizer agora Sabe, ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguindo os rumos diferentes Seguindo os rumos diferentes